É se pegar no ar com a mão Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalhando dobrar Tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalhando dobrar Por isso elas tão me querendo Eu sabe que esse é o cara do momento Tomando cachaça pra poder passar o tempo E as que não pisava hoje em dia tá querendo Pode ser Dinheiro a nossa tropa tem A unidade é isso, sem render é pra ninguém Vou levar pra meus pet pra multiplicar meus bens O que minha mãe aumenta é deixar minha família bem Pode ser Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalhando dobrar Tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalhando dobrar É superado Estourou o menino É o fogo nos varedões Todo show elas tão me querendo Eu sabe que esse é o cara do momento Tomando cachaça pra poder passar o tempo E as que não pisava hoje em dia tá querendo Pode ser Dinheiro a nossa tropa tem A unidade é isso, sem render é pra ninguém Eu vou levar pra meus pet pra multiplicar meus bens O que minha mãe aumenta é deixar minha família bem Pode ser Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalhando dobrar Tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalhando dobrar A luta e trabalhando dobrar Eu sigo na minha luta e trabalhando dobrar Estou Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Tira gosto na brasa, cachaça é na canela O som do porta-malas tá batendo o forró Eu e minha morena dançando a rocha do dó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa o sonho do menino Galera balança o som do friseiro Tá todo mundo doido no sol lindo o sanfoneiro Olha que tome forró Que tome, que tome forró Que tome forró Que tome, que tome forró Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Tira gosto na brasa, cachaça é na canela O som do porta-malas tá batendo o forró Eu e minha morena dançando a rocha do dó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa o sonho do menino Galera balança o som do friseiro Tá todo mundo doido no solo do sanfoneiro Que tome forró Que tome, 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 que tome forró Se inscreva no canal Se inscreva no canal